Olá, se o mundo real e o virtual já se confundem na vida cotidiana, no campo das artes, isso acaba virando combustível para novas criações. E para os artistas, a hora de enviar seus trabalhos é agora, porque o Festival de Arte Digital está com inscrições abertas até 1º de outubro. Vai ser uma edição especial em forma de Bienal, para mostrar trabalhos e também conceitos dos processos digitais na arte. O idealizador desse festival é o Tadeus Muscelli, que conversa com a gente agora. Tudo bem com você? Tudo bem. Bem-vindo ao Conexão, Tadeus. Conta quem pode participar, qual é o perfil desse artista? Bom, falar de artista dentro do conceito de arte digital, a coisa fica bem ampla, que nós tivemos alguns desenvolvimentos técnicos em todas as áreas, em vários campos da ciência, do conhecimento, que propiciam as pessoas produzirem subjetividades e produzir conteúdos diversos. E nesse sentido, nós temos uma gama muito grande de participantes. Nós temos estudantes, artistas que vêm de outras áreas ou que migram de artes plásticas, audiovisual, cinema. Nós temos engenheiros, engenheiros eletrônicos, arquitetos, enfim, pessoas que trabalham com tecnologia da informação. Enfim, é um universo muito vasto mesmo. Então, o edital está aberto para um número expressivo de representações, vamos dizer assim, de criadores e produtores criativos. Menores de 18 anos podem participar? Sim, podem. Inclusive, cada vez mais, a produção com questões tecnológicas tem sido uma retórica na educação brasileira, em alguns casos, em alguns estados, principalmente. Então, os menores podem participar, desde que tenha autorização dos pais também, que isso aí, no momento da contratação, para ser exibido o trabalho, se selecionado, vai ser exigido, mas, enfim, é aberto a todos. Pois é, porque eles estão muito envolvidos com a tecnologia, né? Alguns, inclusive, acabam criando, formando coletivos. Esses coletivos também estão procurando vocês, o festival? Sim, sim. A gente tem um universo enorme de escolas que já trabalham com a questão da programação, por exemplo, quando se fala estritamente de arte tecnológica vinda da questão da linguagem computacional, né? Então, nós temos muitas escolas de programação já espalhadas no país, algumas escolas que iniciam essa temática dentro da sala de aula. Enfim, entre outras questões, né? Entre outros coletivos que são formados em comunidades para trabalhar com renovação de equipamentos e ensinar as pessoas a sair de um certo analfabetismo digital e acaba que essas pessoas, algumas delas, acabam desenvolvendo trabalhos mais à frente relacionados à arte e tecnologia, né? É, um festival digital, ele precisa mesmo estar em todas as plataformas e vocês de casa, agora vão ver que estão espalhados também pela internet. Esses jovens estão no Facebook, no YouTube, no Flickr e até no Vimeo. Vamos ver um trechinho de um vídeo feito para vocês para a divulgação do festival. Tchau! Algumas dessas obras acabam estimulando, Tadeus, a interação, né? Esse é o propósito, inclusive há uma sugestão de que as obras sejam pensadas com esse foco? Olha, não necessariamente. Na verdade, assim, quando as pessoas pensam em arte digital, a primeira coisa que vem à cabeça delas é a questão da computação e a questão da interatividade, né? A gente trabalha no festival com esse tema de linguagens híbridas, nesse ano, com uma ideia de que o digital já está dado, né? Ele já é parte integrante da vida das pessoas na sociedade e tudo mais. Então, com esse digital já dado, a gente busca uma outra reflexão a respeito disso, né? Uma reflexão a respeito dos usos do digital. Então, necessariamente, os trabalhos não precisam ser interativos, né? Até porque a questão da arte ser interativa é uma coisa que já vem de muito antes, de 30, 40 anos atrás, a arte já é inmersiva e interativa. Então, a gente está trazendo uma outra reflexão, na verdade, do uso das tecnologias e como esse digital está inserido em nossas vidas, de onde ele veio e para onde a gente está indo, né? Esse é o objetivo dos trabalhos que forem ser apresentados. Quem conseguir fazer uma reflexão interessante a respeito dessa temática, provavelmente vai estar selecionado por projeto. E essa é uma tendência, né? Porque cada vez mais esses objetos tecnológicos estão, enfim, no nosso dia a dia. Sim, é. Como eu disse, na questão das linguagens híbridas, a gente já está trabalhando com a ideia da biotecnologia, por exemplo, né? Ou da bioarte, digamos assim, que é o estágio mais... eu não gosto de usar essa expressão, mas eu vou ter que usar. Que é o estágio mais avançado que a gente se encontra hoje em reproduzir questões de fato orgânicas, analógicas, coisas que vêm da natureza para produzir formas de expressões, né? Inclusive expressões artísticas, né? E trabalhando aí artistas, engenheiros, biotecnólogos, enfim. Então, é um hibridismo de tal forma que realmente produz uma ideia diferente sobre os usos do digital dessas coisas que estão inseridas na nossa vida. O festival também tem um momento para estimular a formação desses artistas? Vão ocorrer oficinas? Explica pra gente. Sim, sim. O festival, ele acontece desde 2007, né? Já são 10 anos. Mas desde 2009, nós iniciamos um projeto de educativo que a gente mapeia as escolas municipais, né? Dos municípios onde a gente acontece, nesse caso vai ser em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. E as escolas são convidadas com seus professores a visitarem, receberem uma visita guiada, uma mediação cultural focalizada na arte tecnológica. E, sobretudo, a gente tem o oferecimento das oficinas, que são gratuitas, mediante inscrição, evidentemente, e divisão de público também, porque nós temos oficinas que são mais para o público pró, né? Mais profissionais. Outra para o público amplo, que é o pessoal de entrada. Enfim, a gente trabalha com Arduino, placas programáveis, uso de baixas tecnologias, reciclagem, alta tecnologia, programação. Então, isso também faz parte do evento, né? E é uma parte nossa que é bastante concorrível, inclusive. Então, relembrando inscrições até 1º de outubro, pelo site, Tadeus? Isso. A plataforma é toda online, pelo site. As pessoas inscrevem-se através de um formulário em três etapas, né? E lá tem todas as informações, tem que enviar alguns arquivos, né? Para a gente ter uma ideia melhor do que a pessoa está propondo. Mas, enfim, nada que 15 minutinhos no computador não resolva. Enfim, a gente vai estar esperando a inscrição de todo mundo, do Brasil inteiro. E tem muita gente de fora também que se inscreve. E a gente está bastante satisfeito com os resultados até aqui. A inscrição é até 1º de outubro. Tadeus, muito obrigada. A gente deseja sucesso e vida longa aí ao festival. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o espaço. E para nós é um prazer falar com o Canal Futura, que é preponderante para o nosso Brasil e para essas discussões, dessas temáticas. Que bom! O prazer foi nosso. Tchau, tchau. A gente vai aproveitar e botar na tela para você o site do festivaldeartedigital.com.br. É bom para você se informar mais e se inscrever. Por que não começar a participar dessa ideia? Bem, se você gostou da conversa e quiser rever, acesse o futuraplay.org. Tchau!